Learners, é o seguinte, what e which. O que eles significam? Você sabe? Você sabe? Olha pra mim, você sabe? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem pra te explicar o que significa what e which, certo? Mas antes de eu te explicar, deixa logo o like pra ficar feliz nesse vídeo, inscreva-se nesse canal e ativa o Belzinho dando um tapa na orelha dele. Muita gente me pergunta, desde que tapa na orelha do Belzinho? Quando você clica no sininho, no Belzinho, vai aparecer aquelas orelhinhas dele. Então clica lá pra você receber todas as notificações dos meus vídeos novos, ok? E também me segue lá em todas as redes sociais, os links estão por aqui na descrição, vai lá e segue. Bom, vamos lá, what e which, o que eles significam? Eles significam o que e qual, beleza? A tradução no português é a mesma. Porém, existe uma hora de você usar o what e existe uma hora de você usar o which. E eu vou te dizer agora quais são essas horas. Vamos começar pelo what, beleza? Ele está aparecendo aqui, ó. What, eu vou até jogar mais pra trás o meu corpo pra vocês verem melhor como é que fica, ó. What significa o que e qual, beleza? Você vai usar ele pra perguntas que tem respostas fechadas, que não tem opção. Por exemplo, what's your name? Você tem uma opção, certo? Você só tem um nome. A não ser que você já queria ir lá do sassassá de raio laser, sabe? Qual que é o seu nome, amigo? Lohani Vekanandri Stephanie Smith Bueno de rá 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 de raio laser das barra de esquiz. Gostei da parte raio laser. Se não for esse caso, ó, what's your name? É você dar o seu nome. Outra pergunta, what's your address? What's your address? Qual que é o seu endereço? Você tem um endereço só, beleza? Você pode ter várias outras casas, tudo bem, mas eu tô te perguntando o endereço onde você mora. Você tá entendendo, né? What city are you from? What city are you from? De qual cidade que você é, tá? Você vem de uma cidade só. Então, você usa what pra o quê? Qual quando você tem respostas fechadas, sem opção, beleza? Agora, você vai usar o which quando? Quando? Eu vou até arrastar a cadeira pra colocar desse lado aqui, ó. Muito bem, vai ficar muito bonito. Muito bem. O which você vai usar pra o quê? Qual? Quando você tem opções. Então, por exemplo, which color do you prefer? Blue or red? Qual cor que você prefere? Azul ou vermelho? Eu te dei opções. Você tem direito à escolha. Which car is yours? Qual é o seu carro? The small one or the big one? O pequeno ou o grande? Você tá percebendo a diferença aí do what? Porque isso eu te dei opções. Já o what eu não dou opções. Então, essa é a diferença. Entendeu? Tá anotando tudo isso aí? Muito bem. Mais um exemplo aqui, ó. Which pen is yours? Which pen is yours? Which pen is yours? Aí você dá as opções, beleza? Agora, um detalhe importante. Deixa eu jogar a cadeira aqui pro meio. Muito bem. Voltando um pouco lá naquela pergunta, né? What's your address? Qual que é o seu endereço? Eu imagino que você tenha um endereço só, beleza? Mas vamos supor que a gente está analisando aí. Vamos analisar um contexto. Se você pega uma folha com quatro endereços, né? E aí você fala assim, hum, temos quatro opções aqui de endereços. Qual que é o seu? Qual que é o seu endereço? Então, nesse caso, eu vou usar não what is your address. Vou usar which is your address. Porque eu tenho quatro opções ou mais, né? O contexto está me dando a ideia de que tem mais opções. Então, não necessariamente eu preciso falar, te dar as opções pra usar o which. Simplesmente pela compreensão do contexto, apontando, ou, né, estando ali na frente da pessoa, as opções. Então, aí você usa o which, tá? Então, não necessariamente você precisa falar pra usar o which. Basta que o contexto esteja ajudando também. O mesmo serve pra cor do carro, caneta, objetos, pessoas também, né? Which one is your sister? Qual que é a sua irmã? Aí você tá olhando pela janela, várias mulheres, e aí você tá na dúvida, ó, tem várias opções. Which one is your sister? E aí você fala, ah, that one is my sister, né? Ok? Então, vamos lá. It's homework time! Coloca aqui embaixo duas perguntas com what e com which, beleza? Aí eu vou dar uma olhadinha, vou corrigir pra ver se você acertou e entendeu o que eu quis dizer aqui nessa aula, tá bom? E é claro, inscreva-se neste canal, ative o bellzinho, dá um tapa na orelha dele, me segue nas redes sociais, por favor, me segue lá e também compartilha esse vídeo com mais pessoas pra nós continuarmos inglesando este Brasil. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. Tá muito longe pra eu ir até aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho